e vamos então fazer nossa lasanha de miojo hoje gente vamos começar picando o alho aí e vamos picar em pedaços bem pequenos gente lembrando aí de se inscrever no canal, dar aquele like para nos ajudar aí nunca é demais vamos agora pegar uma panela aquecê-la né colocar alguns fios aí de azeite ou óleo de soja também né para quem preferir óleo vamos colocar aquele alho e começar a dourar vamos dourar bastante ele aí hein gente deixar ele bem crocante pode ver que ele já vai dourando é bom manter o fogo baixo tá gente porque senão ele acaba torrando o meu aí vai ficar bem torrado que eu gosto dele assim entendeu e vai mexendo vai mexendo e não se esqueça de deixar o like aí gente ajuda muita gente e agora aí vamos colocar fumaça ou molho de tomate da preferência de vocês vamos colocar também um pouquinho de água para tirar a acidez aí perver bastante apesar dessa massa já vem já vem bem e pronto para consumo é sempre bom tirar mais ainda acidez dela vou mexer bem chegou um ponto aí gente que vocês vê que ela já tá engrossando vocês desliguem ela e reserva ela reserva essa panela porque a gente vai usar ela logo logo coloca outra panela aí dá-lhe azeite vamos juntar aquecer bem aí aí a gente vai colocar gente a carne moída eu peguei 750 gramas de carne moída de primeira é o que a gente vai usar aí nessa panela agora é o que a gente vai usar aí nessa panela agora antes a gente vai colocar um alho né dourar novamente fazer o processo de tempero da carne sal a gosto aí pode ver que eu colocou uma picada uma pitada bem razoável vamos mexendo vamos mexendo agora vamos colocar a carne vamos mexendo misturar bem daquela primeira dourada a parte de baixo vamos deixar bem homogêneo vamos deixar bem homogêneo o dourado dela um pouquinho de azeite por cima ou óleo de suco pode usar óleo quem quiser usar óleo também até banha muita gente usa né eu prefiro usar azeite questão de gosto mexer bem a carne aí e a gente vai picar uma cebola inteira pedaços bem pequenos da gente pode ver que eu vou dando um monte de talho nela de um lado depois dou um monte de talho do outro lado pra depois começar a picar vamos fazer esse processo aí acho que todo mundo sabe com a cebola né eu tô treinando ainda uma hora eu chego lá depois que eu pico ainda dou uma repicada nela né sempre fica pedaços maiorzinhos vamos repicar ela vocês vão reservar gente essa cebola que já já a gente vai usar vamos mexer a carne moída tá no fogo já tá com tempero sal uma outra panela gente vamos colocar duas colheres caprichada de margarina aí se ter dó não aí eu tô usando coalhe mas pode ser qualquer uma da preferência de vocês vamos derreter toda a margarina mexendo mexendo agora vamos colocar aquela cebola né que estava reservada mexer bem vamos fritar bem essa cebola mesmo gente mexer também um pouquinho a carne moída agora agora a gente vai colocar um molho gente pra pegar aquele gosto né vamos mexer bem a cebola já tá fritando na margarina aqui sempre mexendo sempre mexendo dá um cheirinho espetacular gente margarina na cebola aí vocês não sabem como é esse cheiro hoje agora a gente vai pegar uma colher cheia de farinha de trigo aí eu tô usando da marca boa sorte mas pode ser qualquer uma tá uma colher caprichada vamos mexer que agora é muito importante mexer para não empelotar mexendo 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 os que puderem se inscrevam no nosso canal deixe seu like que é muito importante pra gente e aí pode ver que ela já tá ficando moreninha a cebola e ao mesmo tempo a gente tá cozinhando né aquela farinha de trigo que não pode dar gosto de farinha de forma nenhuma tem que ficar bem cozida mesmo mexendo um pouquinho na carne moída se tá sendo preparado ao mesmo tempo né pode ver que já tá bem dourada tá com cheiro espetacular isso daqui gente vocês não tem noção agora aí a gente vai colocar um copo de leite 400 ml de leite para ser mais preciso mexer bem gente nessa parte não esqueça de mexer para não empelotar muitos sabem aí quando você trabalha com farinha de trigo leite é fácil fácil de empelotar então sempre é bom ficar mexendo continuamente aí eu vou ralar um pouco de noz moscada pouca coisa tá gente só para dar aquele gostinho mesmo quem gosta pode colocar até mais mas eu prefiro que não fica muito enjoativo quem gostar aí também de uma pimentinha pode colocar uma cebolinha de cheiro aí vai muito do gosto vou colocar uma pitadinha de sal aí também é o tempero que vocês quiserem fique a critério de vocês lembrando gente que isso aí é um molho branco de queijo é um molho de queijo é um molho de queijo vai ficar na textura bem grossa deliciosa deliciosa a carne moída já pode ser desligada já está no ponto e vamos continuar mexendo que isso aí tem que engrossar gente deixa ele bem grosso pastoso e aí é sempre bom lembrar gente é sempre bom lembrar gente que o ponto certo é quando ele começa a soltar da panela ele começa a borbulhar você passa a colher ele começa a soltar dela isso é um segredo aí que todo mundo sabe é o ponto certo que ele está começando a ficar bom vamos continuar mexendo agora vou misturar aí meia caixinha aí de creme de leite daquele gosto e mexer gente tem que mexer porque vai ferver se não azeda vamos mexer bem dar uma ferventada nele ele vai rapidinho começar a soltar da panela aí aqui a gente vai colocar agora parmesão fresco ralado vai mexer até derreter todo o parmesão ele vai misturar com o molho aí gente esse molho branco né de queijo que a gente fez não precisa ser mais de meia xícara não gente é suficiente tá agora aí vamos picar o tomate esse tomate gente só explicar a gente vai usar para colocar no fundo da travessa que a gente vai fazer a travessa que eu vou fazer vou assar no caso né de vidro então a gente vai usar esse tomate para não agarrar e dá um gosto também muito bom né é lasanha tem massa o tomate vai ser uma coisa bem satisfatória além de não deixar grudar na panela né na travessa desculpa aí gente olha o miojo aí agora a gente vai partir o miojo no meio dessa forma aí para montar como se fosse uma lasanha mesmo aí eu estou só demonstrando porque o tomate vai debaixo desse miojo aí o primeiro entra o tomate depois que vai entrar o miojo só que eu resolvi mostrar para vocês como é montado para vocês entenderem esse tomate vai no fundo depois que eu monto gente eu coloco pequenos pedaços onde ficou faltando e dou uma apertada com a mão entendeu agora aí já vai colocar o tomate já está por baixo nesse momento já foi montado por cima a camada de miojo agora a gente está montando a camada daquela carne que a gente fez aquela carne moída com o molho de tomate a primeira camada é o tomate a segunda camada é o macarrão né o miojo e a terceira camada é o molho com carne moída aí eu deixei bem sequinho mesmo o molho mas vocês podem deixar aí mais saguado né com mais massa de tomate eu não gosto acho que fica muito ácido e enjoativo mais fácil da preferência aí a gente está colocando presunto 150 gramas de presunto dá gente é só mesmo para dar uma cobertura agora a gente está colocando mozzarela mas pode ser qualquer outro tipo de queijo da preferência de vocês não precisa economizar na mozzarela não pode colocar bastante mesmo que nunca é demais agora aquele molho branco que nós fizemos molho de queijo lá vamos colocar misturar ele cobrir todinho a travessa vamos cobrir o queijo que a gente colocou por baixo né e vamos agora colocar outra camada de mozzarela igual eu falei mozzarela não precisa ter dor estou até falando em rola de desculpe estou colocando queijo parmesão que sobrou fica muito bonito e delicioso também esse é um parmesão fresco que eu comprei e ralei orégano gente quem gosta de orégano coloca orégano também fica maravilhoso entendeu azeite por cima para mim é essencial pelo menos uns três fios de azeite por cima e tá pronto agora é só assar gente aí você já vê a foto assada ficou muito bom vocês podem ter certeza disso fica muito cremoso delicioso aí eu coloquei no prato para fazer uma degustação né esse tomate por baixo também dá um tchan no negócio pega um sabão incrível e é isso aí gente obrigado até mais fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí